Passar no BIMA pode ser muito mais fácil do que você imagina. Eu sou o Thiago Feitosa e hoje a gente vai continuar a nossa playlist de termos em inglês que caem na sua prova. Só que é o seguinte, para você ver esse vídeo é muito importante que você tenha visto o vídeo de sexta-feira que a gente postou aqui, que é a introdução sobre gestão de risco. Porque se você não viu, você não vai entender nada do que eu estou falando aqui. Então, se você não viu, dá um pause aqui, abre um outro navegador, porque a gente postou esse vídeo na sexta-feira, é importante, tá bom? Nesse vídeo a gente vai falar sobre stress testing. Então, já que a gente está falando de termos em inglês, termos em inglês. O stress é um termo que, apesar de ser em inglês, é amplamente difundido aqui no Brasil, certo? E se você trabalha no banco, você sabe muito bem o que é stress, certo? E aí, olha só, lá no VAR, no VAR que a gente falou no vídeo anterior, o que eu disse? Eu disse o seguinte, que o VAR vai apontar para um gestor e para um cotista de um fundo, por exemplo, qual que é a perda potencial máxima. Aliás, ó, palavra-chave. Vou até pedir para minha editora Mega Plower Balaster escrever aqui, ó, perda potencial máxima. Olha que bonito. Então, o VAR vai medir a perda potencial máxima de uma carteira. Só que ele tem um intervalo de confiança. E na maioria das vezes, ele tem lá um intervalo de confiança de 95%. E aí, como eu dei o exemplo lá no último vídeo, eu disse assim, olha, tem uma perda potencial máxima de 1%, com prazo de um mês, com 95% de confiança. Só que aí, de repente, você está atendendo aquele cliente que quer todas as informações, no mínimo, dos detalhes. E aí, ele te pergunta, tá, você me falou que isso aqui pode acontecer com 95% de certeza. Tá, e os outros 5? Aonde eu vou achar? Bem, é aqui que entra o stress test. O gestor da carteira vai submeter a carteira a cenários hipotéticos de crise. Então, por exemplo, ele faz o seguinte, cara, olha, se tiver uma terceira guerra mundial com o Donald Trump e o doidão lá da Coreia do Norte, o que que pode acontecer com o preço do dólar, por exemplo? E aí, ele vai projetar isso hipoteticamente e vai dizer o seguinte, olha, no meu stress, a minha perda potencial máxima é de 5%. Isto é, ó, se tudo correr bem, é 1% ao mês com 95% de confiança. Agora, se a porca entortar o rabo um pouquinho pro lado, no máximo é 5%, tá bom? Então, não, não dá pra eu ter 100% de certeza com relação ao VAR, mas dá pra eu ter um outro limite pra dizer assim, olha, se tudo der errado, tudo deu errado, no máximo é 5%. Por quê? Porque o stress testing validou isso e disse, olha, pode jogar uma bomba aí que você só vai perder 5%. Ficou moleza assim, né? Então, ó, lembrando, esse vídeo tem que ser uma continuação do vídeo anterior. Ah, e o vídeo de amanhã tem que ser uma continuação desse, senão você não vai entender muito bem, por isso que é importante você estar vendo na nossa playlist. Tudo bem? Agora, se você quiser entender como que os nossos alunos conseguem passar, aliás, conseguem passar na prova não, mais importante do que passar na prova é aprender o conteúdo. Em 15 dias, clica no primeiro link que está na descrição desse vídeo, vai lá pro meu site e eu te espero lá, tá bom? Um grande abraço, até o meu site e até o próximo vídeo. Tchau!